Aviso, esse vídeo contém linguagem obscena, conteúdo adulto, flashes de luz, abuso sexual e drogas. Recomendado para maiores de 18 anos. E elogios quero ganhar, pelo jeito que eu sou. Depois de uma overdose, em coma quase cirrose, e eu tô nem a rei. Foxi só na emoção, caguei se tô sóbrio ou não. Esse é o mantra, vivo assim, cê brinca com quem, restou dentro de mim. Cercado de fogo, paixão queime em mim, no céu ou no interno, é do caralho pra mim. Viciado na loucura, esse hotel é meu Atlantis. E nós sempre vamos ter uma razão pra pecar, minha alma vai queimar pra eu poder respirar. Viciado, alterado, flutuando, sob o teto. E nós nunca deixaremos essa brisa passar. Seus termônios escondidos, vai poder libertar. Sim, se apaixonou, mas foi fundo e se afogou. E a morte vai chegar, e só vai te restar, rezar. Deixa rolar então, se eu não me comportar, já era de se esperar. Já sabe ou não? Então vem aqui brincar, comigo a noite passar. Eu sei o que quer, só vem pegar. Você tem de tudo até a noite acabar. Dinheiro e poder, você vai gostar. No céu ou no inferno, é do caralho pra mim. Viciado na loucura, esse hotel é meu Atlantis. E nós sempre vamos ter uma razão pra pecar. Minha alma vai queimar pra eu poder respirar. Viciado, alterado, flutuando, sob o teto. E nós nunca deixaremos essa brisa passar. Seus termônios escondidos, vai poder libertar. Seus termônios escondidos, vai poder libertar. Viciado, alterado, flutuando, sob o teto. E nós nunca deixaremos essa brisa passar. Seus termônios escondidos, vai poder libertar. Calma, 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 calma. Tem pós-crédito. A gente quase caiu nesse bait e não fez o pós-crédito. Precisa ter uma noção, mas a gente fez. Aqui é o Pimenta, criador e dublador do canal FanDubo Xtreme. Cara, a gente tá postando isso dois dias depois de lançar o original. O mínimo que você tem que fazer é dar o like e se inscrever. O mínimo, o mínimo. E eu queria agradecer aí todos os envolvidos, mano. Foi um projeto desgraçado pra fazer essa música. Mas deu certo. No final do vídeo eu volto aqui pra bater um papo com vocês, como eu sempre faço. E vai começar aqui o pós-crédito. Valeu! Fui! Você já se perguntou por que as pessoas saem do vídeo sem dar o like? Pois é. Eu já. Mano, brincadeiras à parte. Cara, foi muito da hora fazer essa música. Vocês não estão ligados. Eu queria agradecer ao Iron Master e ao Devil FanDubo Xtreme. A mixagem do Devil, velho. Ficou tipo um bagulho, velho. De outro mundo, velho. Que fez a música parecer de cantores, velho. Se bem que a Mari canta, então... É só eu que não sei cantar mesmo. Enfim, queria agradecer a Mari também, que se dispôs a ajudar a fazer o projeto. Ela também dublou a Cherry Bomb aqui no Haspin Hotel, que a gente fez aqui no canal também. A dublagem do episódio piloto inteira. E a gente nem sabia que era a Cherry Bomb que cantava. Mas não, vamos fingir que a gente sabia que a gente acertou na mosca quem chamar pra cantar pra fazer. Enfim, obrigado aí pelo feedback de vocês. É muito importante. Eu tô tentando postar, pelo menos nessa quarentena, nas férias, postar um vídeo por semana. E eu queria que vocês ativassem o sininho aí, tudo mais. Aquele bagulho de youtuber genérico, sabe? Divertido. Ative o sininho.